Música Começou com uma brincadeira, na realidade a gente era um grupo de amigos e a gente não dava o tempo inteiro junto, ia pro colégio, ia surfar, fazia festa, então a gente fez uma identidade assim, que todo mundo pudesse usar alguma coisa igual, então a gente começou a fazer umas camisetas e o pessoal começou a usar, daí teve outros amigos que pediam, outros pediram, daí a gente começou a fazer mais outros modelos, e então começou como uma brincadeira assim, quando eu e o Victor entramos na faculdade, a gente resolveu começar a transformar numa marca de verdade, uma empresa e começar a botar pra frente essa ideia. Música No final de 2010 foi quando a gente se formou na faculdade, até então a gente vinha amadurecendo a marca, a gente não tinha definido ainda exatamente o que a marca ia ser, a gente tava aprendendo com ela, conhecendo pessoas novas, artistas novos, e ela, pelo nome da marca, que é a Estética, que a tradução é estética mesmo, que é um movimento artístico e tal, surgiu esse conceito de levar a arte pras camisetas. Então, quando a gente se formou, a gente ficou mais um tempinho num escritório, trabalhando pra lojistas, como a gente sempre vendia, e aí surgiu a oportunidade, no meio do ano de 2011, de abrir uma loja pra lá. Música O que a gente vende, na realidade, é uma maneira de expressão, da pessoa usar alguma coisa que ela tá querendo dizer também, não só pra vestir a camiseta. Tanto que as coleções, elas não são pré-definidas de um conceito, sabe? A gente faz a seleção de alguns artistas, cada um tem seu estilo, e nessa mistura tem várias linhas de produtos diferentes, são vários estilos diferentes. Música Aqui tem uma união de moda, vestuário, arquitetura também, que tem todo um conceito, arte, quer dizer, toda essa conversa que tem uma mesma linguagem. E agora, a loja que abriu no centro da cidade, que é uma loja também que traz esse, carrega muito esse DNA urbano, né? É por aí, no caminho? Sim. É, aqui é um ponto de encontro, né? Tá no centrão, o pessoal que tá passando por aqui pode visitar os artistas que estão sempre por aqui também, todos os artistas que vêm pro centro, trabalham com a gente, sempre dão uma passadinha, deixam um quadro, deixam uma arte. Então, toda sexta-feira a gente tenta fazer um happy hour, e a gente tem uma galeria de arte no andar de cima, que é livre pros nossos artistas. A gente busca, no primeiro momento, promover o trabalho do artista, sabe? A gente tá vendendo hoje nas nossas lojas em Florianópolis, mas a gente revende pra alguns lojistas em Santa Caterina e no Brasil. Música E essa parceria é pra ser a longo prazo, sabe? Não é pra fazer umas camisetas e acabou a coleção, vamos pro próximo. É trabalhar a longo prazo esses artistas. E até puxar eles pra divulgar o trabalho, sabe? Música É como... Legal que também tem aqui impresso, né? Isso. Música 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 E a arquitetura aqui, nesse espaço? Como é que a arquitetura aqui nesse espaço? Como foi pensada? É bem urbano, é o tijolo, a madeira, o ferro, é tudo aparente. É como se fosse um ambiente um pouco rústico, antigo e que com essa cara de... Música Industrial, industrial, é. Tem esse lance industrial. Quem fez foi o arquiteto Roberto Peixoto, do escritório de Ramos e Peixoto. Ele fez a nossa primeira loja, fez a segunda e a ideia é abrir outras lojas pro Brasil e com bem com essa identidade mesmo, sabe? Ela tem a mesma leitura da outra loja e essa é a cara da estética, assim. Música Música Bom, minha produção como artista, no início da minha carreira eu fiz muitas coisas, inclusive grafite, fiz muito tempo isso e atualmente eu me dedico mais pra pintura, até pelo meu trabalho eu sou tatuador também. Um estilo de pintura que eu acho que ele se encaixou dentro da minha vida, assim, é essas imagens que eu uso, que são imagens de 1920, 30, de pessoas tatuadas da época, né? E eu comecei a retratar essas imagens e fotos, que são da época mesmo, né? São fotos reais de pessoas que existiram e eu comecei a retratar isso de várias formas. Primeiro com a pintura e agora nessa minha segunda amostra que eu fiz foi, eu fiz, eu usei como suporte um livro antigo que era do meu avô até, inclusive esse livro era dos anos 40 e era um romance do James Joyce que eu desmanchei ele e coloquei, usei como suporte pras pinturas e eu fiz tudo em aquarela dele. Música Não, aqui é 10 aqui, só a gente tá com essa galera aqui e são todos, e se formaram grupos de artistas aqui, no caso amigos que começaram desde o início, então a gente já, que até é sempre uma diversão na hora que a gente se encontra pra, sei lá, pintar uma vitrine ou grafitar algum lugar junto, né? Música E eu me denomino desenhista, assim, porque eu acho que o desenho, ele tá em diferentes lugares, então às vezes o grafite é um desenho na rua, ou... A tela, a pintura é um desenho sobre esse certo material, então são diferentes suportes, eu gosto sempre de achar às vezes uma coisa que me chama a atenção, como essa tela aqui, que é um tecido diferenciado normalmente quando a gente trabalha com tela, são coisas que a gente já compra pronto, pronto pra a execução propícia, e essa tela é uma tela que é uma luna de caminhão, que era usado pra cobrir as mercadorias, e o caminhão viajava e proteger do vento. Música Esse foi um desenho que eu fiz faz um tempo, tava guardado, eles queriam uma ilustração, eu achei essa legal, mostrei e eles aceitaram o desenho. Então, agora que a gente tá nesse novo processo de coleção nova e tal, que eu tô produzindo conforme eles acham que ficaria legal pra coleção, eu não. Isso aqui foram algumas ilustrações que eu fiz, que na verdade, tanto como a camiseta, é uma forma de ter um acesso às pessoas ao desenho, a comprar ao trabalho. Esse foram os cartazes também que eu produzi com série limitada de 50, em dois desenhos. Convido vocês a uma visita à exposição Translitorânea, na Missão Casa, depois do intervalo. Translitorânea